Então o que a gente pode fazer agora para começar a entender o larval e colocar a mão na massa? Então vamos criar a autenticação. Existem várias formas de fazer a autenticação. Eu vou utilizar aqui uma autenticação chamada Start Kit, que é um kit inicial, que é bem simples e vai atender muito bem para o nosso projeto. Então tem um projeto que vai rodando bonitinho, em vez que o larval vai gerar toda a autenticação para a gente de forma automática. Então vamos lá. Então vem aqui, estou dentro do meu container, beleza? Dentro do meu container, eu vou fazer a instalação de um pacote novo, um composer, require, ele faz parte do pacote do larval, um larval, é o breeze, se não me engano é com dois e mesmo, e menos menos dev, para instalar ele no require dev. Está fazendo a instalação, download, instalação, vamos aguardar fazer a instalação. Eita, concluindo a instalação aqui, já concluiu, beleza? Então se a gente olhar agora aqui no nosso composer, veja que ele colocou a nova dependência, então aqui no nosso require dev, está aqui, o breeze, no composer.lock, você não precisa mexer nesse arquivo, ele disse exatamente qual foi a versão colocada, qual foi a versão, o release e tudo mais. Beleza. Agora, se a gente olha aqui o comando php artisan, você vai ver que ele colocou um novo comando, chamado breeze. Então, olha aqui, breeze, breeze. É porque tem vários comandos, às vezes que é até difícil de achar. Olha aqui, ele vem por ordem alfabética, então breeze install. A gente vai rodar esse comando, então agora você roda aqui, php artisan, breeze install. Aí aqui ele me pergunta, você vai rodar esse projeto, ou seja, essa autenticação, ela é para blade com alpine, ela é com liveware, utilizando o classic API, com alpine, volt function API, react com inércia, view com inércia, ou simplesmente API. No nosso caso, a gente utiliza esse modelo aqui, blade com alpine. Beleza? Ele pergunta, você quer habilitar o modo dark? Isso que ele pega de acordo com o sistema operacional, para ele deixar ali o tema black? Praticamente eu gosto, então eu vou colocar yes. Ele pergunta, qual é o seu framework de teste que você prefere? Eu vou falar que eu prefiro o patch, como já tinha adiantado, eu prefiro o patch. Beleza? Veja que ele está removendo algumas coisas que não vai precisar, colocando outras. O ponto importante também, enquanto ele gera nos arquivos, é até bom para a gente ver no que está acontecendo. Veja que dentro de testes, ele vai gerar aqui, está gerando ainda? Ele vai gerar todos os testes, para a gente validar a nossa autenticação. Então, isso é um ponto bem importante, você não precisa fazer testes para a autenticação, ele já te entrega isso, pronto. Beleza? Então, vamos aguardar ele gerar todas as configurações. Olha aqui, ele está gerando aqui, bonitinho. Ok. O ponto importante agora também, que a gente vai precisar, fora do meu container, esse container aqui, para não deixar ele tão pesado, eu não coloquei o Node.js nele, eu vou abrir aqui o meu terminal. É importante que você tenha instalado o Node, para ter o npm. então, você vai dar aqui o npm-v, e eu tenho o npm aqui. Então, eu tenho a versão do Node LTS instalada na minha máquina, e com isso, eu consigo dar aqui, comandos, por exemplo, npm install, que é o próximo passo que a gente vai precisar fazer. Porque se você acessa aqui agora, acessa aqui, ele colocou dois links, o de login, para a página de login, que ele já traz por padrão, e a página de registro. Então, se eu venho aqui agora, ele vai dar um erro. Ele vai dar um erro, justamente porque aqui é o bit manifest, não encontrou o notepound, e esse arquivo, manifest.json. Beleza, ele fala para eu rodar aqui o npm run dev, então eu posso vir aqui, para rodar o npm run dev, a gente tem que instalar as dependências, porque olha que não tem o nosso, o composer, nosso Node Models. Então, vamos aguardar aqui, fazer essa instalação. Ele vai pegar e fazer a instalação de acordo com, as definições do nosso package.json. Ele vai criar um package.lock também, para ter as versões exatas, se tudo for instalado. zero vulnerabilidades em contrato, isso é bem importante. E agora vai dar um npm run dev, justamente o comando que ele mandou rodar aqui. Beleza? Veja que o bit já entra em ação, já funcionou. E se eu venho aqui, e já está ok. Já está ok. Está aqui a nossa tela de login, tudo bonitinho. Obviamente, tudo isso aqui a gente pode personalizar, depois eu mostro mais sobre isso. Enfim. Ponto aqui, se eu venho aqui e dou um ctrl c, ele volta a dar erro. Volta a dar erro. Por que eu não encontro isso aqui? O que você pode fazer? Se você não quer ficar fazendo atração toda hora, no teu front-end aqui da aplicação. Então, o npm run build, ele vai buildar os assets, ou seja, os arquivos estáticos, e gera o nosso manifesto. Está aí. Então, a gente não precisa ficar rodando esse npm run dev o tempo todo. Beleza? Vamos entender agora o que mudou. Por isso que o git é importante para a gente. Então, ele colocou as dependências, obviamente, especialmente no nosso composer, conforme eu já mostrei. Veja que aqui também, ele mudou simplesmente algumas questões de versões. Veja que o Laravel também já utiliza o TheUinds.ss. Dá uma dinâmica legal aí também. Você, obviamente, pode utilizar o Bootstrap, outro framework, mas ele praticamente adotou esse. Em testes, como eu disse, ele já trouxe aqui todos os nossos testes de autenticação. ou se você roda aqui agora, eu posso vir aqui, estou dentro do meu container, php.artisan. Test. Ele vai rodar todos os testes para verificar se todos os nossos recursos de autenticação, de reparação de senha, registros, estão todos funcionando. Ele já entrega isso aqui de graça para você. Um ponto magnífico. Rotas. Veja que ele inclui um novo arquivo de rotas aqui, chamado alf, com todas as nossas rotas de autenticação, de recuperação de senha, confirmação de senha, e por aí vai. Ele já trouxe aqui também para a gente. E ela pega aqui um Midware, que um Midware é um, como diz, ele fica no meio ali. Então, toda vez que você acessa essa rota, passa para esse Midware. E esse Midware, ele é um filtro. Tomato Gas. Ele só vai acessar essas rotas aqui se ele não estiver autenticado. Então, se ele estiver autenticado, vai fazer outra ação, que seria, por exemplo, adicionado para o nosso dashboard. Eventualmente, sua aplicação precisa do registro. Você pode vir aqui, e simplesmente remover essas duas rotas. A gente vai ver mais sobre rotas depois. A rota de login, a rota de esquecer senha, para resetar o password. Então, tem todas as rotas aqui. Rotas que precisam estar autenticados. Vamos utilizar aqui um Midware alvo. Esse aqui de verificação de e-mail, eu tenho um curso específico na Academy só sobre isso, sobre confirmação e verificação de e-mail, que é uma recurso que o Laravel te traz por default. Então, por exemplo, você tem um registro no teu projeto. Então, você quer simplesmente que o usuário, quando se registrar, ele também precisa validar aquele e-mail para garantir que a conta realmente é dele. Então, o Laravel te entrega esse de graça e tem curso sobre isso lá na Academy. Aqui para password, ou seja, para fazer o reset password, por aí vai. Enfim, para fazer logout. Tem tudo aqui, isso aqui é para a autorização da senha. Então, como ele registra esse cara aqui, veja que ele mudou aqui no nosso app também, no nosso app. ele incluiu essa rota, ele já incluiu isso de forma automática, mas tudo não quer dizer que eu não posso personalizar isso. E, por exemplo, eu posso vir aqui no nosso bootstrap e personalizar essa rota. Ah, eu não falei desse cara aqui, esse health up, isso que é bem importante, por exemplo, a gente trabalha com o Kubernetes. Eu tenho aplicações de pegar picota no Kubernetes. E essa rota barra up, eu venho aqui, importante essa curiosidade, embora foge um pouco do contexto dessa aula, é simplesmente para dizer que essa aplicação está up. Então, você pode usar o seu Kubernetes batendo pod na rota barra up para verificar se ele está respondendo ou não. Eventualmente, se a aplicação estiver down, ele simplesmente não vai ter essa resposta, não vai ter. E o seu container ali já sobe um novo container, mata aquele container que não está respondendo, sobe um outro novo. Isso é bem importante, mas para o mundo de containers e para a aplicação web, talvez nem tanto, porque qualquer rota que você bater ali já vai saber se ela está rodando ou não. Enfim, Então, veja que ele criou esses recursos aqui. Então, se eu olhar aqui também dentro de views, ele colocou mais algumas coisinhas. Você pode dar uma conferida, definir nossos components. Recursos a gente vai explorar mais. Indica a tb, ele criou o nosso controle. Veja que tem todos os controles de autenticação. Tudo isso, por que ele traz esses recursos para cá? Por que eu posso personalizar? Embora já está tudo pronto, tudo funcionando bonitinho, tudo é que eu posso personalizar. Esse é o grande ponto. Vamos voltar aqui agora para o nosso register. Deixa eu voltar lá para a nossa home. Aqui ele inclui a nossa rota de register. Eu já posso me registrar. Coloco aqui minhas informações. Vamos gerar aqui um password. Vou colocar um password mais simples. Chama password mesmo. O password. Lembrando, se eu coloco informações inválidas, ele já vai validar aqui para mim também. Então, veja que o nosso registro, a autenticação já trouxe certinho. Já mandou para a barra dashboard. Lembrando que a gente pode personalizar essa rota também. Por exemplo, eu quero que mande para a barra de mim. Ele já traz aqui um dashboard default. Onde está esses arquivos aqui. Tudo, como eu disse, pode personalizar. Está tudo dentro de resources, resources, views. Trouxe aqui nossos views de autenticação, todos os components, layouts. E está aqui o nosso dashboard, que a gente pode personalizar esse cara. E a gente utiliza também Alpine. Beleza? Como a gente vai trabalhar bastante inscrição, tem aqui o profile. Tudo isso aqui ele já me entregou de graça. Vou utilizar o meu perfil, utilizar a minha senha, eventualmente teletar a minha conta, fazer o logout. Lembrando que para acessar essas rotas aqui, só acesso porque eu estou autenticado. Essas rotas são definidas nesse arquivo aqui. Eu só acesso essas rotas porque eu estou autenticado. De alguma forma, eles passam por esse midware. Então, é isso que a gente precisa por enquanto. E com isso, a nossa autenticação já está funcionando certinha. Então, a gente já tem toda a parte de autenticação e registro prontas. Novamente, você pode vir aqui e customizar o que você quiser. Mudar o layout, mudar o que for preciso. É isso aí. E bora continuar.